Vamos lá amigos, remos na água, remando, remando, remando Barco navega no rio ou no mar, com meus amigos sigo a remar Barco navega no rio ou no mar, com meus amigos sigo a remar Barco vai virar, barco vai voltar Barco vai virar, barco vai voltar Olha a correnteza, volta a navegar Olha a correnteza, volta a navegar Barco navega no rio ou no mar, com meus amigos sigo a remar Barco navega no rio ou no mar, com meus amigos sigo a remar Barco navega no rio ou no mar, com meus amigos sigo a remar Barco navega no rio ou no mar, com meus amigos sigo a remar Barco vai virar, barco vai voltar Barco vai virar, barco vai voltar Olha a correnteza, volta a navegar Olha a correnteza, volta a navegar Barco navegar O mar se acalmou Vamos ancorar Vamos ancorar Barco navega no rio ou no mar, com meus amigos sigo a remar Barco navega no rio ou no mar, com meus amigos sigo a remar